Havia uma jovem mulher que tinha uma doença terminal e lhe foi previsto apenas mais três meses de vida. Desta forma, ela começou a colocar as suas coisas em ordem. Passado algum tempo, ligou para um amigo e pediu que viesse à sua casa para discutirem determinados aspectos de seus últimos desejos. Conversaram sobre vários pontos e ela lhe disse sobre todas as suas vontades relacionadas ao serviço funerário. Tudo estava em ordem e o amigo preparava-se para sair quando a mulher lembrou de algo muito importante para ela. — Ah, tem mais uma coisa — disse ao amigo. — Do que se trata? — ele questionou. — Isto é muito importante — a mulher continuou. — Eu quero ser enterrada com um garfo em minha mão direita. O amigo ficou olhando a mulher sem saber o que dizer. — Isto é uma surpresa para você, não é? — a jovem mulher perguntou. — Bem, para ser honesto, estou confuso com este seu pedido — respondeu o amigo. A mulher então explicou. — Quando eu era criança e visitava minha avó, quando no jantar os pratos começavam a ser recolhidos, minha avó inclinava-se em minha direção e cochichava em meu ouvido. — Mantenha o seu garfo. Era a minha parte favorita, porque eu sabia que algo melhor estava por ver, como o bolo de chocolate ou a torta de maçã. Algo sempre maravilhoso e com substância. — Assim, eu apenas quero que as pessoas me vejam lá no caixão, com um garfo em minha mão. — E então perguntarão. — Para que é o garfo? — Então eu quero que lhes diga. — Ela mantém seu garfo, porque o melhor está por vir. — É um officers de car, que é ele. — Tomemato. — Tomem CPA. — Tomem Paula. — Tomemoto. — Tomemico. — Tomemoto. — together à esta. — Tomem. — Tomemuto. A CIDADE NO BRASIL